Música Seis pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O motorista que causou o acidente foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool. Quem traz os detalhes é a repórter Gabriela Moreno. Mariana, o acidente foi em uma curva da Avenida do Turismo por volta das 10 horas da noite desta terça-feira durante uma forte chuva naquela região. Seis pessoas ficaram feridas. O serviço de atendimento médico de urgência foi acionado e levou os feridos aos hospitais Platão Araújo e João Lúcio. O motorista que dirigia o veículo modelo picape foi submetido a um teste de alcoolimia que confirmou que ele havia consumido bebida alcoólica. Ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Obrigada, Gabriela. Olha, não bastasse o incêndio que destruiu aproximadamente 600 casas no bairro de Educandos na semana passada. Nessa madrugada, três palafitas desabaram a poucos metros desse local. Por sorte, não houve feridos. O susto foi grande. Por sorte, as casas deram sinais que iam cair. Viemos para lá e eles que viram primeiro para lá e nós saímos... Um já carregou as coisas, só que eu não carreguei minhas coisas, ficou tudo lá. Por volta de uma da madrugada, tudo veio abaixo. Foi preciso cortar a estrutura delas para outras casas não caírem também. Sete famílias moravam no local e agora estão desabrigadas. Essa é uma das 600 casas que pegaram fogo há 10 dias no Educandos. Ela fica a menos de um quilômetro onde, essa noite, houve o desabamento das três casas. Aqui na área chamada Baixa da Égua, também no bairro de Educandos. Como você pode ver, olha, ali onde está essa telha é que elas ficavam. Então, toda a estrutura daqui está comprometida, inclusive, aqui onde nós estamos. Tudo isso aqui, a qualquer momento, segundo a Defesa Civil, pode desabar. São mais de 500 casas nessa outra área do bairro de Educandos. São palafitas com aproximadamente 10 metros de altura, todas com a estrutura comprometida. A gente está sendo acionada, já que se tornou no caso social. Está todo mundo sendo alojado aqui, caia de parente e amigos. A gente vai... A Defesa Civil já foi feita aqui a nossa parte. E agora a gente está acionando a CEMAD para que venha aqui e atende o pessoal. As famílias também já foram cadastradas pela Secretaria de Assistência Social do município para receber ajuda da Prefeitura. O setor da construção civil espera um crescimento no número de empregos para o ano que vem. É que novos empreendimentos devem ser lançados aqui na capital, aquecendo a economia. Segundo o vereador Sassá, 2019 será um ano bom para a construção civil. Somente as obras municipais devem gerar aproximadamente 4 mil empregos, diretos e indiretos. E agora para 2019 nós temos a obra que foi aprovada, obra do CEMADU, obras que vai ser construída do creche, colégio e outras unidades que vai ser construída no nosso aumento em geral entre emprego informal e carteira assinada em torno de quase 12 mil empregos. Em Manaus, o setor privado projeta o lançamento de 22 empreendimentos residenciais. Os canteiros de obras devem gerar outras 8 mil vagas. Um apartamento tradicional tem sala, cozinha, banheiro. Agora imagina você comprar um empreendimento como este aqui, sem nenhuma divisória. Essa é uma das tendências aí para o ano de 2019, onde o cliente vai montar a sua casa de acordo com o perfil da família. O cliente tem a possibilidade de fazer a divisão conforme for mais adequado para a família dele e a personalização é total do apartamento. Ele consegue fazer desde uma até uma planta como essa, é possível fazer seis suítes. O setor imobiliário comemora. Rodrigo Viegas mostra o apartamento funcional, em que a luz artificial pouco é usada. Varanda ampla, janelas grandes, ventilação natural pelos corredores. Para 2019, a previsão é de um mercado aquecido. A nossa parceria é justamente nesse sentido, buscar gerar mais emprego e ajudar a modificar a forma com que o consumidor final compra e se relaciona com o mercado imobiliário. 1 milhão e 800 mil trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial de 2016 e se atesta sexta-feira para receber esse benefício. O valor disponível é de 1 bilhão e 300 milhões de reais, segundo o Ministério do Trabalho. O estado com mais trabalhadores que ainda não retiraram o dinheiro é São Paulo. Aqui no Amazonas, 17 milhões faltavam ser sacados de acordo com dados parciais de novembro. Tem direito ao abono salarial, quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e também exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2016. É preciso ainda estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. No próximo bloco, os perigos dos óculos de sol comprados sem receita médica. E ainda, Casa Vida recebe donativos arrecadados em palestra com o jornalista Roberto Cabrini. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto